Bem, vou responder uma pergunta. Também eu tenho um vídeo sobre complicações de neurocirurgia, coisas que acontecem, né? E um dos comentários que tem é falando, Júlio, por que a gente engorda depois da neurocirurgia? Eu vou explicar um pouquinho pra vocês assim. O fato de você operar, de passar por cirurgia, não vai levar a ninguém engordar. Há um mito também com a questão do soro, que muita gente, muito soro que a gente usa fisiológico e tal, não tem caloria, nada que vai te engordar, né? Mas o que que acontece? Geralmente, quando você entra, quando você tá internado, quando você tá no hospital, uma série de processos acontecem na sua vida. Uma das primeiras coisas é que você vai ter muito menos gasto calórico que você tem fora. Você não vai tá caminhando, você vai tá parado, você não vai sair. Mesmo quando a gente vai numa esquina comprar um pão ou dar uma volta na rua, você tá gastando caloria. Ou em casa, né, que você tá livre, você tá caminhando. Se você coloca um acesso venoso, né, que fica aqui no braço, a pessoa, obviamente, vai andar muito menos, porque vai dar muito mais trabalho, tem o risco de perder o acesso. Então, até idas ao banheiro, coisas do dia a dia que a gente faz, vai diminuir. Então, assim, a primeira coisa importante é que vai reduzir muito o seu gasto calórico depois de uma, ou durante esse processo de uma neurocirurgia, né? Segundo aspecto, tem pacientes que têm debilidades no pós-operatório. Pode ter uma sequela motora, pode estar sentindo dor, operou a coluna, a mobilização vai incomodar. O agente mesmo, o médico, manda a pessoa ficar em repouso relativo, o repouso absoluto na cama. Então, todos esses fatores podem ser um somatórios ainda de redução de gasto calórico. Só o fato de você reduzir o gasto calórico. Se você não mudar a sua alimentação, já seria um fator de ganho de peso, né? Segundo aspecto, mudança do hábito alimentar. Quando você vai no hospital, de modo geral, você se alimenta do que tá ali no hospital. Tem pacientes, às vezes acontece com a paciente, a gente até libera dietas outras, né? Ah, pode comer chocolate, pode comer uma coisa junto com o nutricionista, né? E muitas pessoas, como o meu caso também é assim, quando ficam ansiosas, elas comem mais. Então, esses somatórios de fatores, né? A dieta, que ela modifica, obviamente, quando você tá doente, né? Ansiedade, às vezes, bate um pouquinho. Tem gente que muda um pouquinho a alimentação disso. O fato de você estar comendo uma comida que não é sua, às vezes, de hospital, né? E o terceiro aspecto é isso, a redução do gasto calórico. Cada pessoa de um jeito, né? A maioria das pessoas reclamam de ganho de peso. No dia a dia da gente, eles falam, poxa, será? E tem algumas medicações, que eu nem entrei em detalhe aqui, mas tem um vídeo falando sobre corticoide, que faz isso. Tem retenção de líquido, não deve ter inchaço, tem uma série de coisas. Mas tô esquecendo a parte de medicações, que as medicações podem ajudar. Mas, normalmente, só esse fator de redução de gasto calórico, né? De gasto calórico, de caminhada, tudo isso. Só por si só, se você mantivesse sua dieta, já seria um fator de ganho de peso. O segundo aspecto é que, de um modo geral, muita gente, como é o meu caso, e outras também sociais, quando elas estão ansiosas, elas comem mais também, tá bom? Então, assim, espero que tenha ajudado. Cada pessoa é uma pessoa. Já tive pacientes, e alguns reclamam o contrário, que perdem peso durante o processo, porque tem o estresse cirúrgico, perdem a fome, não gostam da comida do hospital. Mas, na média, o que eu ouço mais reclamação é de ganho de peso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.